O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em coé Tinto-lhe este episódio e o rabisco... O que é? O que é? Percebitei-me e fiquei para uma rimaçada a mais O rabisco está feito, é assim Fica assim, rabisco Tinto-lhe este episódio e o rabisco Parece que abrimos a porta e ele estantelou-se ali E estás doente E estás muito tempo na rua A olhar para a casa dos outros É isso, é Vai para a tua casa, para o quentinho É que o que eu lancei muito com grande ímpeto Agora... Vamos lá, respira Título deste episódio Rabiscamos queixos, rabiscamos Bom Mas gostei mais do primeiro Desmeiei a meira, foi Sabem quando somos pequenos e desenhamos nas paredes de casa? Aliás, sabem quando os vossos filhos pequenos desenham nas paredes de casa? Isto é daquelas coisas que normalmente Levam pais à loucura Embora os próprios pais, quando tinham a idade dos filhos É provável que tenham levado isto a cabo Rabiscar paredes É sempre giro quando os filhos relembram os pais De coisas que os pais fizeram com a idade deles E que os pais dos pais não apreciaram por aí além É uma espécie de um castigo tardio Uma vingança do destino E arriscar paredes é sempre dramático Sobretudo quando é com tinta que não sai facilmente Mas agora temos um adulto a rabiscar a sua casa toda E a ser notícia por isto Epá, isto é fascinante, na verdade O tipo chama-se Sam Cox, é um artista inglês É conhecido como Mr. Doodle O que pode ser traduzido como Sr. Rabisco Ele vive numa mansão, ok? A vida correu-lhe bem Ele vive numa mansão de 12 quartos Pois bem, há dois anos Ele decidiu abraçar um projeto Ele pegou em marcadores pretos E decidiu que ia rabiscar todas as superfícies da sua casa E ele fez o último rabisco a semana passada A casa está coberta de alto a baixo De bonecos, letras e feitos gráficos Tudo feito por ele à mão Sozinho, com marcadores pretos E não é que o resultado é absolutamente fascinante Não se vai fazer nada como inspirador Porque eu de repente fiquei com vontade de rabiscar a minha casa de alto a baixo Ficou bonito Ah, ficou incrível Ah, ficou incrível Mas atenção, este tipo, o Sam Cox Foi um bocado mais longe Do que simplesmente rabiscar a casa As roupas que ele e a mulher vestem O padrão também é feito de rabiscos dele Basicamente há rabiscos dele em todo o lado Exceto na pele dele e dela E o efeito é incrível Porque é como se as cabecinhas deles destacassem No meio de um oceano de rabiscos Eles fundem-se com as paredes E com o teto e com o chão da casa Agora reparem no processo Primeiro, ele usou 900 litros de tinta branca Para forrar a casa à tinta branca E tudo o que lá estava dentro Para que a casa ficasse inteiramente Estamos a falar de tudo Candeeiros, eletrodomésticos, o fogão na cozinha Ele pintou tudo de branco Como se tudo fosse uma gigantesca folha de papel Cobriu tudo a branco E depois de estar tudo branco na mansão dele E da tinta ter secado Ele usou um misto entre 401 latas de tinta preta em spray E 2296 marcadores pretos De variadas espessuras Para durante dois anos Metodicamente Desenhar bonecos Em tudo Em tudo Malta, não há um espacinho Desde o teto até ao soalho Passando pelas portas Por tudo Não há um milímetro de parede Que não esteja preenchido com bonecos Com rabiscos Com mensagens E por muito chalupa que parece esta iniciativa O resultado é Incrivelmente satisfatório De contemplar Digamos que viver lá todos os dias Naquela indeterminável Curnocópia de rabiscos Não sei Não sei se trará saúde mental a uma pessoa Não é? Porque são Demasiadas coisas a acontecer Em todas as superfícies daquela casa Mas está bonito O tipo tem um tremendo talento E daqui a pouco Eu vou mostrar no Instagram Algumas imagens da casa dele Uma mansão de 12 quartos Ele rabiscou aquilo tudo A roupa de cama É desenhada por ele Tudo Estou muito curiosa Quero ver Eu fiquei cheio de vontade De regar a minha casa de tinta branca E de estar a rabiscar Ou a minha casa Ou aqui a rádio Olhem a brancura destas paredes Olhem a brancura destas paredes A pedir um marcador É como se elas estivessem a dizer Rabisca-me 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 Acho que o Salvador Acabou de desmaiar Que és o Cristo? Está giro Está giro Bom Ontem falámos aqui De um recorde Que é capaz de ter sido arriscado O recorde De maior cavalinho sem mãos Numa mota Numa mota Um tipo lituano Que andou 700 e tal metros A sacar um cavalinho Com as mãos fora do guiador Mas com o pneu Que traz muito vazio E houve muita gente que diz Com o pneu vazio também o fazia Eu não Eu também não Eu também não Sabe quem o fez? Arunas 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 Como é que era o apelido dele? Passava com G Pois é E hoje Isso agora Bom O tipo que bateu este recorde O tipo que bateu este recorde Que vamos falar hoje É um outro recorde É um recorde que parece fácil Comparado com o do lituano Mas na verdade foi bastante mais doloroso De acordo com o tipo que o quebrou O tipo que bateu este recorde Já tem aparecido várias vezes Nesta rubrica Porque é o tipo que faz de bater recordes A sua profissão por estes dias Trata-se do americano David Rush Homem que já bateu uns 250 recordes E agora mais este Ele é o recordista mundial De maior tempo A equilibrar uma guitarra no queixo Eu adoro o quão específico É este recorde Mas o que é certo é que David Rush aguentou Uma hora, 12 minutos e 40 segundos Com uma guitarra Equilibrada precariamente no queixo Qual a parte mais incrível desta história toda? No fim dele aguentar esse tempo Alguém lhe trouxe mais notícias Alguém já tinha batido o mesmo recorde Fazendo uma hora, 13 minutos e 25 segundos Ou seja, logo a seguir Houve alguém, um espanhol chamado Cristiano Roberto López Que fez mais 45 segundos É o arqui-inimigo dele Do que o David Rush É o arqui-inimigo Mas ele não se deixou a bater E de imediato avançou destemido para a nova tentativa E com a breca bateu o recorde de forma estrondosa Aguentou uma guitarra no queixo Sem a deixar cair durante uma hora e 35 minutos Muito tempo livre, não é? Sim Isso vai descambar nisso, não é? Acaba por descambar nisso Atenção, ele não a deixou cair Ele decidiu acabar a sua tentativa de forma deliberada Ele diz que teria aguentado mais tempo ainda Mas que já lhe estava a doer tudo O pescoço, o queixo, tudo Doer-lhe tudo Eu acho que nós devíamos tentar bater um recorde qualquer Eu adorava sentir a glória de entrar para o livro Guinness Quem equilibra muita coisa no queixo é o César Mourão Ah, pois é Ele tem Pedro Tochas também Eu conheci Pedro Tochas com uma cadeira no queixo Agora, não foi ele que deu com a cadeira no queixo Era ele que tinha uma cadeira no queixo Mas tu estás bom Eu acho que nós devíamos Maior número de horas seguidas em emissão Sim, podíamos fazer É pá, eu vou já pôr o genérico É pá, põe-lhe já o genérico Não, não Mais longo programa da manhã do mundo É pá, claro Lembram-se que eu tinha a ideia de fazermos uma emissão de 24 horas Não, não, vou procurar aqui Homem que mordeu o cão genérico Cardão 2023 Não, vou já pôr Isso já não me estimula Quero 72 horas ininterruptível Não, é pá, não queres 72 É uma clé giro, mas custa muito Faz tu Onde é que está o botão do play? É pá, eu vou já Não, eu vou acabar com isto Faz tu Ia ser majestoso Não, não Onde é que está o botão do play?